Não há ferrolo, nem portas Que se fechem diante da sua voz Não há doença, nem culpa Que se fiquem de pé diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois a palavra é pura Eu escuto para os que nele crescem Se tu crer neles, o teu caminho vai ser realizado Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal É um prazer imenso ter a companhia de vocês Segunda-feira galera, segundou E nesse momento eu quero trazer uma atualização Sobre uma das casas mais aguardadas Eu estou falando da obra de Dona Francisca Seu Alfredo e Cláudia Uma família que vem conquistando o coração de muita gente É prazeroso assistir aos vídeos Assistir a entrega de presentes E sonharam junto com eles A realização que será a entrega Dessa nova moradia Construída com muito carinho Por cada um que acompanha o nosso trabalho É um prazer enorme ter você Já peço que deixe o like no vídeo Deixe o comentário E vamos nessa Mas antes eu quero mostrar pra vocês algo curioso Nós estamos exatamente aqui nesse cruzamento Naquele lado a gente tem a casa Que a Dona Missilene está morando Temporariamente Porque muito em breve Já recebe as chaves da nova casa E ela se muda Pra esse outro lado aqui Pessoal, ó Lá no final Nós temos a casa dela E logo aqui A gente tem a construção Da nova casa de Dona Francisca É o que Eliseu? Elas duas vão ser vizinhas? Sim! Pela primeira vez Nós estamos construindo duas casas Na mesma rua Isso é maravilhoso Sensacional Nós vamos agora na obra Seu Dinho está trabalhando aí com o Cupido Quero trazer pra vocês as atualizações Conversar um pouquinho com eles E é isso Começamos a nossa segunda-feira Desse jeito Mostrando o trabalho desses profissionais maravilhosos Que estão a serviço do canal Realizando o sonho de muita gente Eu desejo a você Essa é uma semana maravilhosa Muito abençoada De muitas realizações Saúde Paz E te agradeço Pelo carinho Pela companhia E pela audiência Antes de ir na obra A gente vai estar Indo lá na casa De Dona Missilene Que já está praticamente pronto Não custa nada mostrar pra vocês também Vamos nessa! Pois bem pessoal Estamos aqui na frente Da casa Da futura moradia De Dona Francisca E sua família Nós temos aqui Esse montão de material Que A gente retirou do quintal São pedaços de madeira Restos de árvores Folhas Troncos E aí o pessoal Vai passar recolhendo Todo esse material Pra deixar a nossa rua Bem limpinha Isso ocorre Muito em breve A moradia de Dona Francisca Se encontra nesse patamar Gente olha Com todo respeito Quero parabenizar Mais uma vez As equipes Que trabalharam aqui Que já passaram Você lembra Que no começo Nós tivemos a equipe Só pressão A equipe do Nonato Trabalhou muito aqui Quero até mandar um abraço Pra eles Na cidade de Abaitetuba E anunciar Que a casa da Liliane Também chega num patamar Surpreendente Já estão começando A trabalhar A questão Do telhado É incrível Mas é real A equipe lá Tá de parabéns Assim como Todas as outras E é maravilhoso A gente poder Contemplar Que a obra De Dona Francisca Chega nesse patamar Aqui tinha uma casinha De madeira Todo mundo lembra Praticamente Caindo E hoje A gente Tem exatamente Essa visão aí Vamos ali agora Na mesma rua Visitar a casa De Dona Missilene Vou mostrar pra vocês Lá rapidamente Nós estamos Na mesma rua Da futura casa De Dona Francisca Onde foi construída A casa de Dona Missilene Elas são vizinhas Eu acho que é a primeira vez Que isso acontece No canal Duas Casas Na mesma rua Imagina a festa Uma atrás da outra Top Cara Que casa linda Meu Deus Aqui está parado Não temos profissionais Hoje Simplesmente porque A gente chega Num patamar Já de Finalização De acabamento Então pessoal Como a casa Chega nessa fase De acabamento Reta final Nós vamos remanejar O único profissional Já pra fazer a pintura Olha o design Dessa moradia Simplesmente Incrível Maravilhoso mesmo De verdade Aqui o jardim Da Dona Missilene As plantinhas Estão criando vida Ela fez Essa plantação Recente Olha aí Que legal E é isso Vamos lá Agora a gente vai lá Na obra da Dona Francisca Pra você acompanhar O andamento Quem está lá Agora O Seudinho E o Cupido Os dois Trabalhando numa fase Extremamente importante Eu preciso que você Me acompanhe Vamos nessa Estamos chegando Aqui na obra Vou fazer um desafio Pra vocês Nesse momento Está assistindo Esse vídeo Agora De verdade Coloca nos comentários Seu nome Nome do papagaio Nome da sua família Ou se quiser Colocar só o seu Não tem problema não E coloca pra mim A cidade Estado O país Que você está morando No vídeo De amanhã Eu vou mandar 20 abraços E vou sortear Vai ser de forma aleatória Porque são muitos comentários Quanto mais você comentar Mais chances tem De a gente Te mencionar aqui Ah Elisio Por que você está fazendo isso Por que aquilo Manda abraço Pra todo mundo Galera É impossível São muitas pessoas Milhares de comentários Mas é uma forma Que eu encontrei Pra poder Externar o meu carinho Por vocês Então Prepara uma mensagem Não esquece do seu nome Ou nomes Cidade, estado Ou país Fechou? Coloca nos comentários Neste vídeo Não vale em outro Que aí na próxima Exibição Eu mando Um abraço pra você Bem especial Pra ti Pra tua família Cachorro, papagaio Tartaruga E A sua cidade País e estado Tá certo? Pessoal Acabamos de chegar por aqui Cupido está lá em cima Seudinho também Trabalhando numa fase Muito importante Rapaz O Cupido está reformando A moto dele, né? Botou um banco novo Rapaz Olha Ela abre sozinha aqui Rapaz Essa moto do Cupido É guerreira, viu? A minha é guerreira Mas a moto desse cara aqui Se essa moto pegar Sem chave Eu vou embora Ei, Cupido Essa moto Liga sem chave Liga não Ela está fazendo Um barulhinho aqui De que quer ir embora Olha aí, ó Liga não Só pra você ver o funcionamento Da máquina Ele disse que ia bater Eu pegou Ele disse que ia bater Tu botou o banco novo Foi? Trocou a capa A capa Ele trocou a capa Quanto foi? 45 45 Essa capa Ficou bonitinha demais Rapaz Vai bater Eu pegou mesmo Na hora que baixa o pezinho Já desliga Valeu Vamos entrando aqui, pessoal Por gentileza Fazer mais uma atualização Especial Pro público Que eu tanto amo No caso Vocês não esquecem Dos comentários Quero mandar um abraço Pra ti no próximo vídeo São 20 Eu falei 20 Foi? 20 20 abraços Pronto Gente, olha A casa está exatamente Nessa altura aqui Vou chamar o pessoal Pra mostrar pra gente Pra dizerem que fase Eles estão trabalhando Nesse exato momento Se você está gostando Do avanço De tudo que está acontecendo Com essa família Já deixa nos comentários Que é super importante Tem uma banda em cima Ei, tem uma banda em cima, né? Vento forte que passou Nós estamos fazendo mais Já de vida Desce aí Vem conversar com a gente Desce aí Desce aí Desce aí É nóis mesmo Bom dia, Tomei Com o senhor tranquilo Graças a Deus Bom dia Bom demais E como é que foi? A semana? Semana boa Na verdade Final de semana Foi bom, né? Agora a gente deseja Que essa semana Seja uma semana Maravilhosa Uma festa de bênção De vitória Semana incrível Bom dia, né? Todo esse porvão maravilhoso Que está aí Nos assistindo E vai nos assistir Que estamos aqui hoje Mais um começo de semana Mais um dia Mais um dia Uma segunda-feira, né? Uma segunda-feira abençoada E o que é que a gente deseja Pra esse porvão, seu Dinho Nessa semana nova? Muita, muita fé Em primeiro lugar Esperança e paz Esse povo aí É um povo que Eles merecem tudo de bom Porque esse povo Sem eles Isso aqui não estava feito aqui Primeiramente Isso é verdade Existe uma coisa Primeiramente é o nosso Deus Depois esse povo Que faz acontecer Esse sonho Realizar aqui Que a gente vê No rosto do seu Alfredo A cada dia que ele vem aqui A gente vê o sorriso O seu Alfredo Vem aqui todo dia, vem? Todo dia Todo dia ele traz aquela merenda Pra nós Café E biscoito Olha, muito bom E ele tem todo de água Pra nós, né? Ele sempre tem Ele está dando Toda assistência Aqui pra vocês Isso é muito importante Isso é muito importante pra nós Nem só pra nós Como pra obra, né? Porque Sabendo que cada dia Ele está vendo Que o trabalho avançando Gente Então Vocês podem ver Que aqui a gente tem Mexendo com a parte Da caixaria Só saindo um pouco Da Perfeito Não, pode ficar à vontade Nós estamos fazendo Eu estava Desfazendo as caixarias Certo Nós erradiei já Pra nós prontar O andamento E pôr aquele O desempenho Desempenho O que é o desempenho? Explica pro pessoal O desempenho é a forma Que pra receber Aquele telhado Certo Aí A forma que Dá aquela Aquela queda, né? É feito com o tijolo mesmo Com o tijolo mesmo, né? Aí nós estávamos Desfazendo as caixarelas Pra ver que está A tábua aqui Aqui, ó Ainda não é espalhada ainda E a gente estava fazendo Essa base De andando Pra gente estar fazendo A estrutura do desempenho Vocês estão colocando As tábuas aí Pra poder andar Pra fazer isso Pra fazer o desempenho Eu com o meu cupido Peraí, escuta aí Eu estou escutando Uma coisa estranha Cadê? Faz de novo aí Deixa eu ouvir com o negócio Aqui, ó Aqui, ó Aqui, cá, gente A gente estava falando Muito sério aqui, ó Sopram Eles parecem aqueles elefantes Que é quando Eles dão um som, né? É, dão um som Voltando de novo, né? Pronto, voltando Voltando de novo E aí está feita Já as bases Que já vamos bater a massa Perfeito, seu Dinho Pra fazer já O desempenho 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 Ele vai receber Posteriormente Já a questão do madeiramento Com certeza É a base que sustenta As madeiras, né? E a gente vamos sair Pra isso já Porque essa semana que vem Com certeza Como agora tem a Semana Santa, né? Certo Aí vai ter os dias de A paralisação A gente parar Com certeza Vai dar pra gente Começar esse telhado Na semana que vem Aí já fica pronto Pra gente fazer Nesse telhado aí Entendeu? Aí já Dando início Depois que essa casa Estiver coberta, meu amigo Só felicidade Só felicidade, meu amigo Aí vem piso Reboco Essa parte aqui também Do meu conduit Onde o meu copi Estava dando Uma de elefante Ele A gente deixa Já vou pronta Que já é pra Aí depois só Faz o rebote Pra receber A caixinha A caixinha Isso aí já é uma invenção Do Adaito e também eu Que a gente já tem Tem gente que trabalha Diferente Outros Faz primeiro Pra depois cortar A parede E cortar esse radia Só que eu não Não aconselho Porque quando corta Esse radia Ele corta o ferro Entendi Às vezes corta o ferro Aí já Fica Não fica bom Aí aquela estrutura Que era firme Já não fica mais Perfeito Como é que o senhor Considera O avanço Da obra até aqui Está indo bem Tem alguma coisa Que tenha atrapalhado Como é que está sendo A dinâmica Da obra aqui Graças a Deus Elisio Nessa parte aí Tem avançado bem Como o povo sabe Vocês Tenha Me acompanhado De vez em quando Só mais é a chuva A chuva que tem Atrapalhado um pouco mais Chuva é bênção É verdade Chuva é bênção É o papai do céu O que manda A gente não pode ir Contra o nosso Deus Só apenas agradecer Esse Deus Porque quando Ele sabe de todas as coisas Ele sabe o que é bom Ele sabe o que é mal Para nós Então ele nos Se a gente Vem a chuva Nós temos que aceitar Tudo o que Deus manda Porque tudo é para nós Tudo é bênção Chuva é bênção Maravilhoso Quando a gente A gente fala que Chuva é bênção Que a chuva é de bênção Não tem esse dizer Que fala Então é assim Perfeito Eu estava ouvindo agora A pouco vocês cantarem Uma canção Ali nas alturas Estava chegando Era um hino Era um hino É Cupido Oi Como é que você está bom? Estou bom demais Como é que foi a semana O final de semana Muito show Foi ótimo Graças a Deus Primeiro lugar Aqui um good morning Para a galera Que está me assistindo Nos estates Faz um homem Até internacional Bom dia É bilingue Bom dia Para a galera Que está assistindo Também aqui no Brasil Para quem está assistindo Fala é good morning Principalmente lá nos Estados Unidos Porque a galera de lá Amo a gente Galera da Austrália Galera do Japão Galera de todo canto do planeta Moçambique Alemanha França É isso Todo lugar Então deixar meu bom dia especial Que essa semana Eu sei que essa semana Para toda a população Quase todo mundo Que é cristão Essa semana É uma semana muito dolorosa Porque marca A paixão de Cristo Então a gente que A gente que é religioso A gente Essa semana É a semana que a gente A mais difícil Para o cristão Para refletir Essa semana A gente vê que a nossa vida Ela tem um significado Muito grande Porque Rapaz É Porque Deus Ele amou o mundo De uma forma tão grande Que Seu filho Ele colocou aqui na terra Para que morresse No nosso lugar Então essa semana É uma semana Muito difícil Mas é uma semana Que a gente tem que se alegrar Porque a gente tem que ver Que a gente tem um significado Significado muito grande Para Deus E se a gente está aqui na terra É porque Ele tem um propósito Na vida da gente E o irmão Dinho Estava falando aqui A respeito da chuva Agora já Já não mexendo nesse assunto A chuva é uma bênção É porque A chuva aqui Ela é uma bênção Ainda mais Quando a casa Está nesse modelo Porque quando começa a chuva A gente vai embora mais cedo Ah é? Pois agora Nós vamos cobrir as casas Mais rápido Muito bom Rapaz O Cupido Falou uma coisa interessante Ele até Se emocionou Ao falar da importância Da vida Do ser humano E eu quero nesse momento Falar também Aproveitando A fala do nosso companheiro A vida da gente É uma só E na vida Nós vamos ter muitas dificuldades A vida vai ser muito dura Para algumas pessoas Mas A gente tem que Levantar a cabeça Seguir em frente Nós temos que sempre pedir Força Para Deus Ou para alguma coisa Que você acredite E eu quero direcionar Minha fala Para ti nesse momento Que está passando Para algum momento De dificuldade Que se encontra Num poço Num beco Sem saída Sem solução Achando que é o fim Não é o fim O nosso trabalho Ele é prova diária De que A esperança Sempre Vai Se renovar Nós estamos dentro De uma moradia Que uma família Vai receber muito em breve Onde Antes Eles se encontravam Numa situação De Estavam sem saída Numa situação Que os olhos humanos Olhavam Até a própria Dona Francisca E já condenavam Aqui não tem mais jeito Não tem solução Mas Deus Ele Muda a história Das pessoas Quantas vezes A dona Francisca Pediu a Deus Que isso aqui Acontecesse Quantas milhares De pessoas Tem na nossa cidade Quantas milhares De pedidos Nós recebemos E a gente Cai Exatamente Aqui Respondendo Aos inúmeros Pedidos de socorro Que ela fez Para as pessoas E para o papai do céu A sua vida É muito valiosa E tudo nesta vida São fáceis Pegue a cabeça E siga em frente Não é isso? Isso Cadê a canção Que vocês estavam entoando Lá nas alturas? Eu posso Resolver Pode Pode ficar à vontade Essas palavras Que vocês Cupido aí Falou Ele dizia Reforçou E eu quero reforçar Também Sobre o que O nosso Deus Ele representa hoje Para nós Ele deu a vida Dele por nós Para que hoje Eu e você Estivéssemos aqui Né? E isso é uma É uma importância Muito grande Para nós saber Que o nosso Deus Ele venceu A morte O inferno E o pecado E foi por isso Que ele morreu Por nós Né? Representando Nós Que para hoje Estamos aqui Mas o nosso Deus Ele está vivo Ressuscitou o terceiro dia Para nós Vencer a cada dia Para essas pessoas Que estão Me ouvindo Me Assistindo Às vezes Na nossa vida Como o Neoriseu Falou A gente Estamos num beco Né? Sem saída Eu já vivi Essa realidade Mas quando a gente Confia Ao nosso Deus Que ele ressuscitou O terceiro dia Os nossos sonhos Até podem morrer Mas ele ressuscita Porque a nossa fé Faz ressuscitar Os nossos sonhos E o nosso sonho Vem trazer A felicidade O sorriso E o sorriso No nosso rosto Para que nós Possamos não Só abaixar a cabeça Não Prosseguir E olhar para Jesus Você que está Me assistindo E está Numa Numa situação Como o Eliseu Disse Olhe para Jesus Jesus É a fonte É o caminho E a verdade Ele é que faz Acontecer Esse sonho Aqui Para que o sorriso Possam se alegrar Para ter um sorriso No rosto Tirar aquela tristeza Tirar aquela Que a gente Pode ver A cada um de nós Que quando Chega a bênção Sobre a nossa vida Até o nosso brilho Muda Porque vem A presença de Deus Vem o sonho Vem as bênçãos Vem tudo Com completo Às vezes A gente está Abatido ali Com o rosto Abaixado Triste Mas quando A bênção Chega Como eu tenho Sempre falado Que o Eliseu Tem sido enviado A algum lugar Assim Deus tem Colocado ele Em famílias Que está precisando Não é à toa Que acontece E hoje Está acontecendo Esses sonhos Sendo realizados Porque Deus sabe Deus ele encaminha O Eliseu Para algum Objetivo Ele tem sido Benção Assim como Esse povo Tenha abraçado A causa De cada Vídeo Que ele faz Apresentando As pessoas É vendo A situação Que ele acha Aquela família E aí a história Muda Tudo isso É o nosso Deus Que faz acontecer Isso Através De Deus Vocês são Os instrumentos Para acontecer Esse sonho E o sorriso E o sorriso Vinha ao rosto A gente brinca Cada um Com outro Temo Essa alegria Tu sabe De onde Vinha Essa alegria É do Senhor Ele que faz Nos Nos vivenciar A cada A cada dia Para nós Estarmos Agradecer a Deus Pela vida Desse povo Agradecer a Deus Pela vida Do Eliseu Do Malaquias Agradecer Pela vida De todos Esses companheiros Que é Os meus amigos Que trabalham Nessa obra Porque sim Eles Cada um De nós Temos Uma peça Para que isso Aconteça E hoje Deus Ele está fazendo Isso E vai fazer Mais Para que chegue A mais pessoas Que precisa É o nosso Deus Ele tem enviado Isso Gente Só peço Uma coisa A vocês Vamos estar Junto Para que o sonho De muitas pessoas Venham a ser realizado Amém? Agora nós vamos Vamos cantar Agora Junta mais Junta mais E Por toda Minha vida Ó Senhor Te louvarei Um é todo A sua vida E nunca Me cansarei Posso ouvir A sua voz É mais doce Do que o mel E me tira Dessa cova E me leva Até o céu Já vi fogo E terremoto Vento forte Que passou Já vivi Tantos perigos Mas tua voz Me acabou Toda ordem As estrelas E amar Os seus limites Eu me sinto Tão seguro No seu colo Ao altíssimo Contigo E não há ferrolho Nem portas Que se fechem Diante da sua voz E não há doença Nem culpa Que se fechem De pé Diante de nós E a tempestade E a tempestade Se acalma Na voz Daquele Que tudo criou Pois sua palavra É pura É pura É escudo Para os que nele Crer Se tu crer neles O teu sonho Vai ser realizado Saúde, Paulo Rapaz, olha Até o senhor Alfredo Chegou por aqui Dizem que todo dia Eu só venho aqui Todo dia É, na hora De tarde, de noite Bacana, dando uma assistência Até de noite Eu fiquei sabendo Até de noite Dando assistência Segurança Bom demais Top, rapaz O senhor Alfredo Pela idade dele Mas é uma pessoa Que a gente admira Tem que ter Um grande respeito A gente brinca com ele A gente tem Uma brincadeira Mais uma brincadeira Com respeito Mas a gente admira O senhor Alfredo Pela idade dele Que ainda Está de pé Ali não mede Carra dificuldade Não É incansável A gente fala É pessoas Daquela época Só foram umas pessoas Muito bem Bem cuidadas Comeram coisas boas Tudo Natural Então a gente Até agradece a Deus Pela vida dele Por estar aqui Dando assistência Ele é fofo Ele é fofo Lindo e fofo Ele é lindo Né gente Ele é lindo Ele é lindo Ô senhor Alfredo Paga alguma coisa Nada Nada O pessoal está falando Ah tem que estar pagando Tem que pagar Para poder comentar Paga Paga nada Tem certeza Não paga nadinha Você vai colocar nos comentários Seu nome Sua cidade No próximo vídeo Eu vou mandar 20 abraços Para você Eu quero muito Que você tenha escolhido É ou não é Mas não paga nada Paga nada Nadinha Graças a Deus Ótimo Tem cafezinho aqui Para a gente Temos Tem cafezinho Pessoal Isso aqui é o saco de cimento Que a gente está utilizando Aqui nas obras Não é propaganda não Mas aqui é uma das melhores marcas Vai que rola um patrocínio Né senhor Isso Meu sonho É a gente ser patrocinado Por marcas assim Que valorizem também Os nossos Trabalhadores Fazendo teste aqui Pode chutar Que ele não rasga Ele não rasga Quanto é que está custando Um saco de cimento Está 56 reais Um saco de cimento 56 reais na minha cidade Eu acho que o Pará É o estado mais caro Para se construir É verdade É por isso é que A gente sempre agradece muito Ao carinho das pessoas Que nos acompanham E as ajudas Porque se não fossem por vocês A gente não conseguiria Fazer muita coisa não Olha como ficou A parte da estrutura Da frente do vídeo Certo Que foi feita aqui Na caixarola Gente Como é que fica As tábuas aqui A estrutura que eu fiz Agora a gente enchemos O concreto Olha como ficou Gente Ficou bem Para você ver Fica bem Mineiro Bem Certinho Então olha como ficou Beleza Essa parte aqui da água Como o Eliseu já falou Para ficar assim Bem ampla Para a pessoa ficar Muito legal Dá para colocar até mesa Aqui fora Tomar um cafezinho da manhã Aqui Um café da tarde É bom demais Para ficar Arejado Com o que o vento dá Aqui Para que eles já Estão mais idosos Aqui é bem ventilado E vai ser bem ventilado Para eles aqui E aqui Ele ficou lindo Perfeito Maravilhoso Agora é só aguardar mesmo O desempenho Madeiramento Tem telhado Tem telhado É isso Estou ansioso Para ver essa casa Acoberta Cadê o café Meu filho Vamos para o café Agora Quer dizer Que todo dia Seu Alfredo Trava bolacha Café Rapaz Está aqui Rapaz Felizes são aqueles Que trabalham nessa obra Rapaz Ele só sobrou aqui Os caroços Da pumpunha Isso aqui é pumpunha É Galera comeu tudo Mas nem todo mundo Conhece a pumpunha É pumpunha É uma Eu não sei se é fruta Não sei como é o negócio Ela é fruta É fruta Tem uma massa dentro Cozinha E o pessoal ama muito Isso aqui com café E tem um cocozinho dentro Tem um coco dentro também A gente come até o coco Tudo Agora pensa no povo Que ama isso aí Com certeza É povo do Pará E do Maranhão É Não é? Falando em Maranhão Você é do Maranhão? Cametaense É cametaense Todo mundo aqui é paraense? Sim Rapaz Esse aqui eu não sei não Eu sou mistiço Eu não sei se ele é Com pida misturada Eu sou misturado É E eu não sei o outro E parece que está aparecendo mexicano também Com esse chapéu Arriba! Arriba Não, mas Tira esse chapéu Lava os seus copos com água Da caixa d'água Foi? Foi Que tu lava as colheres de cimento Vai dar mais Espero que minha barriga não fique congelada É A gente lava Eu sei o que é o higiene Mas Não, é da água ali A gente já está brincando É não, é da água limpa É da água limpa A gente já está brincando A gente já lavou o Pará lá A gente não lavou o Pará lá dentro Isso é o Alfredo só de boa Só de boa É Cem por cento Cem por cento É Deixar aqui por A dano para vocês que é engraçado demais Eu já fui lá Já vim aqui Já fui lá Já estou aqui Não foi? Ele está andando para um lado e para o outro O homem é É incansável O homem é bom O homem é bom É E é lá em cima É É Pra ver Eu vou lá no Caratel Eu fui lá perto Foi? Não foi comprar carne de boi do cara? Ah Não tinha nem nada Legal Seguramente eu vendi tudo em sábado Hum Foi Só foi comprar uma carne O cara já tinha vendido tudo Tu diz Que o carro de boi Que dava só 10 filhos Ficou coitinho Não deu nem uma metade Que eu queria Deixa o veladeiro lá em cima Tá Não Gente o pessoal de Cametá eles tem Não sei como é que fala né Sim Uma 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 forma de expressar diferente É Não é Quem é mesmo da região de Cametá no Pará Eles falam A A Quando querem falar de uma criança pequena É Getito É Getito É Getito É Né? É Quando a pessoa chega lá eles É Eles aconchegam demais É Chega muita gente Eles são muito bacana Tudo é Festa o mar É primo É Eles se dão com a pessoa demais É uma série que eles gostam de cada pessoa Ganha muito presente Ganha muito presente E aí eles fazem de tudo para agradar a pessoa De tudo É Cametá é Pois eu quero conhecer lá Cametá É Cametá é a terra do seu Dinho, terra do seu Alfredo Terra de muita gente Terra do peixe e do açaí É É bom E uma coisa que eu percebi em Cametáense Eu posso estar enganado Mas quem é Cametáense Se criou nessa região de ilhas São pessoas que O envelhecimento ele demora muito para acontecer É né Pode observar Muito peixe É o peixe né seu Dinho O peixe faz isso É o peixe Gente todo Cametáense Ou pessoas que moram em ilhas Você pode ver que os traços do envelhecimento demoram muito a aparecer É É muito peixe e muito açaí Muito açaí Olha para ver que o meu pai ele tem 76 anos Ó o pai do seu Dinho com 76 anos gente E o povo né ficaram admirados de ver É Eles até falaram que era né o meu irmão É Então É O senhor Alfredo tem quantos anos? 74 Olha aí ó Não parece também ter a idade que tem O Cupido tem quantos anos? Eu tenho 25 45? É Ah é 45 Eu tenho cara nenhum de 45 Tem ideia né 25 anos de idade 25 O Dinho O Dinho com uma banda Vai já Agora esse ano já eu Eu competo nesses 50 anos Enfim tá com a barreira do que aí Até a Bárbara Branca É E agora assim a gente que trabalha no sol gente Ah Ah é verdade Isso é verdade A gente pega muito sol Eu peguei muito sol também quando eu era menino Mas era atrás de pipa Pro lado e pro outro Meu irmão Dinho não toma O ômega 3 da Top Term É Não eu como muito peixe Ômega 3? Não ele comeu peixe O peixe O peixe é o melhor É o melhor Extraído na Noruega Tem que tomar É Tô fazendo comercial ele aí ó Então é isso pessoal Um beijo no coração e até o próximo vídeo Tchau Se Deus quiser Tchau 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 Tchau